Olá pessoal do projeto Mundo Novo Paraíso. Vamos para mais uma aula de dança. Então, hoje nós vamos continuar o nosso arremate que nós fizemos. Então, a gente fez aqui com o leque, aí o professor de percussão vai fazer, aí o braço esquerdo, um, dois, três, está lá em cima, agora desce, aí ele vai contar, três, quatro, fecha, volta ao mundo, um, tá, 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 dois, tá, tá, três, tá, 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 quatro, fecha o leque, cinco, tá, tá, cruzou no seis, tá, tá, girou no sete, tá, tá, abre o leque, oi, ok? Então, vamos mais uma vez. Paparapapa, paparapapa, um, paparapapa, dois, paparapapa, três, desceu, paparapapa, paparapapa, abre, três, quatro, um, tatá, 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 dois, tatá, tatá, três, tatá, tatá, quatro, fecha, cinco, cruza, seis, gira, sete, sobe o leque, oi. Na próxima semana, a gente vai continuar a nossa fotografia. Um beijo e até logo!